Regras diferenciadas para quem de fato está exposto a agentes que fazem mal à saúde, como produtos químicos ou biológicos e para pessoas com deficiência. Essa é a proposta do governo na reforma da Previdência. A proposta é que pessoas com deficiência ou que sejam expostas no trabalho a agentes de risco à saúde possam se aposentar até 10 anos antes dos demais. Em vez de esperar os 65 anos de idade para pedir o benefício, o trabalhador poderia pedir aposentadoria entre 55 e 65 anos, dependendo do grau de risco a que estiver exposto. A reforma também diminui o tempo mínimo de contribuição para pedir aposentadoria, de 25 para até 20 anos. Então a aposentadoria antes do tempo viria tirar essas pessoas antes que realmente elas fiquem doentes e não tenham mais condições não só de exercer essa atividade como qualquer outra atividade. O texto elimina a possibilidade de aposentar mais cedo por conta do exercício de uma atividade que possa provocar acidentes de trabalho, como é o caso de policiais e bombeiros militares. A Comissão Especial da Reforma da Previdência deve realizar pelo menos mais nove audiências públicas para discutir o assunto com representantes da sociedade. O relator da proposta aqui na comissão quer apresentar o parecer final na primeira semana de abril. O deputado Arthur Oliveira Maia disse ainda que é preciso mensurar qualquer mudança na reforma proposta pelo governo por conta do impacto orçamentário. O relatório não pode ser uma construção exclusiva da cabeça do relator, obviamente que não. Isso você tem que sopesar a opinião dos colegas, tem que sopesar as informações que virão do planejamento dizendo quanto custa, por exemplo, uma aposentadoria especial para os militares, porque toda mudança que fizer flexibilizando a PEC ela vai ter um custo financeiro para a Previdência. Não tem jeito, qualquer que seja a mudança.